Boa tarde a todos, então é com satisfação hoje que teremos uma apresentação sobre o pós-graduação de microeletrônica da URGS, a ser apresentada pelo coordenador Tiago Balin, coordenador do PG Micro, mas antes de passar a palavra para o Tiago, apresentar aqui algumas das próximas eventos. Então, como vocês sabem, já terminamos a temporada 2022 das CasTalks e elas estão gravadas e disponíveis aí no canal YouTube da Casio Grande do Sul, assim como tem gravações de palestras de outros eventos, como as Industrial Talks também. Em breve deve ser anunciada uma próxima, a Industrial Talk, provavelmente a semana que vem, e também algumas palestras da Emicro, tem as palestras da DPVSA e diversas outras aí. Então, tem bastante coisa interessante para assistirem nesse break aí, e a temporada 2023 deve começar aí na segunda quinzena de de janeiro. Bom, e agora na próxima quinta e sexta-feira teremos o conjunto de eventos nossos aqui de final de ano, né? Então, começando quinta-feira à tarde, às duas da tarde, pelo UICAS 2022, que está sendo coordenado pela Débora Matos, da UERGS. Então, em breve vocês vão ver a divulgação, aliás, alguns já devem ter visto aí pela mídia social, né? O banner já com a... quem são as meninas que vão participar do evento na quinta-feira à tarde, que vai ser presencial no auditório verde, o auditório Castilho, do Estúdio Informática, mas transmitido também pelo YouTube, mas gostaríamos de reforçar o convite para todos que puderem estar presencialmente, seria melhor. Sexta-feira de manhã, a partir das dez da manhã, teremos o CIDA Meeting 2022, coordenado pelo professor José Guinzel. Então, esse CIDA Meeting vai ser totalmente virtual, a partir das dez da manhã, sendo que às dez horas terá uma palestra da Chipos, né? Empresa de Projetos de Circunstância Integrado, sediada em Florianópolis, seguido do CIDA Meeting, propriamente dito aí, com relatos sobre o Cadatlon, né? Vocês vão já dando aqui um spoiler, né? A equipe que ganhou aí o Cadatlon Brasil esse ano, tirou o primeiro lugar no Cadatlon Internacional, vocês vão ver mais notícias sobre isso. E sexta-feira à tarde, a partir das 14 horas, teremos o CASS Meeting, né? A programação detalhada aí está sendo preparada para ver se a gente divulga ainda hoje, mas alguns itens que vão estar incluídos aí, o Student Design Competition, algumas oportunidades aí com a CASS, como o Student Travel Grant, né? Que tem um orçamento bastante aumentado esse ano aí, para auxiliar a participação de estudantes com artigos nos eventos da CASS, né? Vai ter um report das atividades do Rio Grande do Sul 2022 e um planejamento e discussão para 2022, para 2023, né? E, como vocês sabem, qualquer sócio CASS pode propor atividades aí com apoio financeiro da CASS para 2023, né? E os próximos calls para 2023 já estão sendo divulgados aí. Bom, como você sabe, também o Lascas, o próximo ano é em Quito, também está contando com apoio aí do Student Travel Grant para a ida de estudantes que tiverem artigos no Lascas e versículo para a M&A, né? Mas o deadline, você sabe, já passou, né? E já pode ir preparando seus artigos para o Lasca 2024, que vai ser em Punta de Leste, e para esse evento, além de procurarmos o apoio aí para a ida dos estudantes com artigos, provavelmente vai ser colocado, se houver a demanda suficiente, um ônibus para ir de Porto Alegre até Punta de Leste, né? E esse próximo ano é um ano em que estamos trazendo mais um evento internacional para o Brasil, né? O ISVSI, que esse ano foi no Chipre, 2024 vai ser nos Estados Unidos, então, de 20 a 23 de junho vai ser em Foz do Iguaçu, e é importante para nós termos uma submissão de artigos brasileiros no maior número possível, né? Então, né? Deem uma prioridade aí também esse próximo ano, né? Para publicarem artigos no ISVSI, que também vai ter uma, alguns best papers in journal, né? Como de hábito, né? E contamos, então, com a reserva de vocês aí na agenda, né? Também estamos vendo se conseguimos recursos para apoiar a ida de estudantes e o deadline aí para a submissão de trabalhos é final de fevereiro, né? 23 de fevereiro. E teremos também outro acontecimento importante esse ano, que é a volta do chip-in presencial, né? Vai ser no Rio de Janeiro, né? Call for Papers até 31 de março, né? Então, tem o SBCCI, os demais eventos que estão associados aí no Chip in Rio, que vai ser localizado no centro do Rio de Janeiro, tendo as plenárias no Museu da Manhã, então, num local bastante interessante, né? Mas hoje a gente está aqui, então, para assistir a palestra sobre o pós-graduação de microeletrônica da URGS, né? O único pós-graduação no Brasil dedicado exclusivamente para micro e nanoeletrônica. E o coordenador, Tiago Roberto Ballin, é doutor em engenharia elétrica pela URGS em 2010, mestre em engenharia elétrica também pela URGS em 2006, e engenheiro eletricista também pela URGS em 2004. Atualmente é professor associado ao departamento de engenharia elétrica da URGS, orientador do PG Micro, onde também é o coordenador, né? Com dois mandatos, terminando o segundo mandato agora no final de, no início de 2023, né? Na realidade. É também membro do colegiado do departamento de engenharia elétrica e do conselho da escola de engenharia, e já foi membro da comissão coordenadora com grade do curso de engenharia de computação da URGS. De 2007 a 2011, atuou como coordenador dos cursos de engenharia de telecomunicações, engenharia de computação do Centro Universitário La Salle, em Canoas, onde entregou o Conselho Universitário e o Comitê de Ética em Pesquisa. Também atuou como engenheiro projetista de testes do Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada, a CEITEC, é bolsista de produtividade e pesquisa nível 2 do CNPq, e suas principais áreas de atuação são testes de sistemas eletrônicos, eletrônica analógica e digital, hardware tolerante a falhas e efeitos da radiação em circuitos analógicos e mistos. Sobre esses temas, tem publicado artigos em importantes e vistas de conferências, e uma destas, em uma ou duas destas conferências, recebeu o prêmio Premiação de Melhor Artigo por seus trabalhos. Por sua tese de doutorado, recebeu o prêmio Pesquisador Gaúcho, edição 2002, na categoria Tese de Inovação Gaúcha, promovido pela FAPERPS. O Tiago também faz parte do Steering Committee do LATS, Latinoamérica até Simpósicos, a próxima edição vai ser no final de março de 2023, na cidade de Veracruz, no México. Então, Tiago, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder ter um panorama das atividades do PG Micro. Então, a palavra está contigo para começar a apresentação. Ok, muito obrigado, então, professor Ricardo Reis, pela apresentação. É um prazer, então, estar aqui novamente falando a respeito do programa de pós-graduação em microeletrônica da URGS, o PG Micro. Como o professor Reis falou, então, eu estou terminando o meu segundo mandato agora, em frente à coordenação. Já temos um coordenador eleito para o próximo mandato, que é o professor Cláudio Haddick, que hoje é o vice-coordenador ou coordenador substituto. Então, a partir do ano que vem, a partir de abril do ano que vem, então, ele estará à frente da coordenação. Então, eu tive, nesses oito últimos anos, quatro como coordenador substituto, quatro como vice-coordenador, então, engajado aí fortemente com o PG Micro. Antes de falar do PG Micro, né, vou falar um pouco da nossa universidade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, basicamente, né, dá um panorama aí, né, de localização em números de alunos, né, que a gente tem. Então, a gente tem alguns campi espalhados por Porto Alegre, né, e tem o campus Litoral Norte também, né, então, basicamente, a gente tem dois campi aqui da URGS, onde a gente tem atividades do PG Micro, que é o campus central da Escola de Engenharia, e o campus do Vale, né, basicamente, lá, então, a gente tem atividades, as atividades administrativas ficam lá no campus do Vale, tá, e as atividades acadêmicas, aulas e pesquisa em laboratórios, então, se espalham por esses dois campi, tá. No total, aí, na URGS, a gente tem aproximadamente 32 mil alunos, né, na graduação, tá, 12 mil alunos em cursos de graduação, tá, nos cursos de pós-graduação, melhor dizendo, né, pós-graduação estricto senso, tá, e 7 mil alunos de pós-graduação lato senso, tá, então, quando eu falo em estricto senso, né, são os mestrados e doutorados, né, e a pós-graduação lato senso, em geral, são as especializações. A gente tem aqui na URGS 90 programas de pós-graduação, um pouco mais, né, em torno de 90, né, quando eu peguei esses números eram 90, tá, isso foi em 2019, 2020, tá, sendo que a gente tem dentro desses programas oito mestrados profissionais, tá, então, também é uma, é uma, uma diferenciação, né, entre os mestrados acadêmicos e profissionais, tá, e muitos desses, desses programas, a maioria deles, né, também conta com o curso de doutorado, como é o caso do PGMico, né, então, aqui a gente tem alguns números, né, dá pra, dá pra ver o número, né, de programas com mestrado e doutorado, mestrado um pouquinho mais, tá, também mestrado profissionalizante, alguns programas aqui da nossa universidade. A gente tem, então, a cada quatro anos, né, os programas de pós-graduação, são, eles são avaliados pela CAPS, né, que a maioria de vocês deve saber, é a agência que fomenta e determina, né, as, as regras da pós-graduação, concede bolsas, né, agora a gente teve esse problema do atraso das bolsas, né, que aconteceu em virtude, então, de um congelamento dos recursos, né, do, do, do MEC, a pedido do Ministério da Economia, né, felizmente, até onde eu saiba, tá, as bolsas estão sendo pagas entre hoje e amanhã, tá, então, foi um atraso aí de alguns dias, o que deixou os nossos alunos aí preocupados, o pessoal em situação complicada, principalmente aqueles que dependem da bolsa, né, para a sua subsistência, o que é o caso da maioria dos bolsistas, tá, mas eu tranquilizo quem está assistindo aí que a situação já está sendo normalizada. Voltando a falar da avaliação, tá, a gente ainda não tem o resultado final da avaliação quadrional 2017-2020, embora o resultado preliminar já saiu, tá, o programa, o PG Micro, ele tem conceito 5, né, então já tinha antes da avaliação e continuou com esse conceito 5 pela primeira avaliação da CAPS, entramos com um recurso, tá, bem fundamentado, acreditando que o PG Micro, ele tem todas as características, né, e potencialidades de um programa nota 6, tá, pelo menos, né, hoje, pelo grau de maturidade que tem, tá, estamos aguardando o resultado do recurso, que deve sair nos próximos dias, aí, está previsto para sair ainda até o dia 20 de dezembro o resultado do recurso. De qualquer maneira, somo 5, tá, que quer dizer que ainda estamos dentro de um grupo de programas de excelência, tá, não no financiamento, no financiamento dos programas 6 e 7 muda um pouquinho, tá, mas a nota 5 são programas que são destacados, né, sendo que alguns detalhes fazem os programas, então, crescerem para os conceitos 6 e 7, tá. Nós estamos no ciclo de avaliação 2021 a 2024, tá, então, embora ainda não tenha saído o resultado final, né, do ciclo 2020, tá, a gente já está partindo aí para o segundo ano, terceiro ano, né, do ciclo 2021-2024, tá. Aqui tem um panorama, né, dos demais programas da URGS também, né, dá para ver, então, que a maioria dos programas da URGS são nota 5, tá, e alguns programas, vários programas também em nota 6 e 7, né, e poucos programas, né, em menor quantidade, notas 3 e 4, né, que 3 a 7 é a escala de avaliação da CAPES, tá. Um pouquinho de história do PG Micro, o PG Micro está fazendo 20 anos de existência, tá, então, ele iniciou a primeira turma em 2003 com o doutorado exclusivamente, então, foi um edital da CAPES, né, buscando propostas para programas multidisciplinares nas áreas de microeletrônica e bioinformática, né, então, o PG Micro foi uma das duas propostas apresentadas no Brasil inteiro e depois foi a única que foi aprovada e depois foi a única que foi implementada, tá, então, ele é o único, o primeiro e único programa multidisciplinar, como o professor Ricardo Reis falou, né, dedicado somente à microeletrônica do Brasil, tá. Depois, com o tempo, então, se propôs o início do curso de mestrado, né, iniciou em 2017 o curso de mestrado e ele é um programa pela natureza multidisciplinar formado por professores, né, e egressos como alunos, né, de quatro unidades da URGS, né, da URGS, o Instituto de Física, a Escola de Engenharia, mais precisamente aqui o Departamento de Engenharia Elétrica, onde eu me encontro, o Instituto de Informática e o Instituto de Química. Então, esses professores, né, estão aqui detalhados nessa, nesse quadro, tá, não vou ler todos os nomes, né, mas a gente tem professores aqui, eles estão marcados em diferentes cores, né, os professores da Escola de Engenharia, os professores do Instituto de Química, os professores do Instituto de Informática, que são, digamos, a maior parte dos nossos professores, professores do Instituto de Física também, tá, sendo que alguns deles, desses professores de diferentes institutos, são colaboradores, outros professores são permanentes, tá, é uma diferenciação que existe, né, de acordo com a dedicação, de acordo com outros critérios que a CAPS e a URGS determinam, né, que a gente faça essa divisão. Interessante notar o seguinte, tá, 78% do núcleo permanente, né, dos professores do PG Micro, eles são bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. O que que isso significa, né? O CNPq, ele acredita, né, ele dá uma acreditação para esses pesquisadores, na forma de a gente submete projetos e submete nosso currículo para análise do CNPq, e existe uma cota, digamos assim, né, dessas bolsas, em que eles concedem para os pesquisadores mais produtivos da área, né, então somos pesquisadores credenciados no CNPq, tá, a bolsa é mais simbólica do que qualquer outra coisa, tá, não é um valor significativo, mas significa que o CNPq considera, tá, que nós temos, então, uma produtividade diferenciada a ponto de credenciar-nos, né, como docentes, como pesquisadores, né, da área de microeletrônica no CNPq, tá, então são 78% dos professores do nosso corpo que têm essa diferenciação, que é um dos maiores percentuais da área, tá, a própria CAPES, na sua avaliação última que fez, né, colocou isso como destaque, né, do nosso programa, da área de Engenharia 4, né, um dos maiores percentuais, né, e provavelmente um dos maiores também de todas as áreas de avaliação, tá. Interessante também o seguinte, nós temos cinco professores aqui que receberam o prêmio Landel de Moura da SB Micro, tá, então é o maior prêmio da Sociedade Brasileira de Microeletrônica, né, dada a não só professores e pesquisadores, mas profissionais da área de microeletrônica que tiveram contribuições significativas para a área, tá, então a gente tem cinco desses docentes, tá, o professor Ricardo Reis é um deles, o professor Altamiro Suzinho, o professor Sérgio Bump, o professor Marcelo Lubashevski e o professor Henri Bodinov, né, que são os cinco agraciados com esse prêmio. Também temos, né, como o professor Ricardo Reis citou, né, na minha introdução aí, premiações da FAPERG, Supremo Pesquisador Gaúcho, né, também temos três vezes, né, essa premiação concedida a docentes do PG Micro, tá, então isso mostra a atuação, né, diferenciada e a qualidade do nosso corpo docente, né, do nosso programa. Vamos falar agora um pouco dos laboratórios, tá, então também a gente tem na tela aqui, né, laboratórios divididos aí por unidades, né, e são três cores diferentes, e aqui eu acabei associando os laboratórios da Química e da Física, até porque, né, a gente tem na Química um departamento de Físico-Química, né, então alguns laboratórios acabam sendo laboratórios que pesquisadores de ambas unidades utilizam, tá, então esses primeiros são os laboratórios da Química e da Física, a gente destaca aqui o laboratório de microeletrônica do Instituto de Física, onde a gente tem lá uma sala limpa, onde é possível implementar um processo CEMOS, não do estado da arte, obviamente, né, mas para pesquisas acadêmicas é bastante significativo o que se consegue fazer naquele laboratório, laboratório de implantação iônica também, né, temos outros, o Centro de Microscopia Eletrônica também, que é acessado pelos docentes da URGS, e uma série de outros laboratórios onde o pessoal pesquisa a área de processos e materiais, tá. No Instituto de Informática também temos o laboratório de microeletrônica, laboratório de ferramentas de CAD, laboratório de prototipação rápida, tá, laboratório de sistemas embarcados, provavelmente tem alguns outros laboratórios que acabaram não entrando nessa lista, né, mas que também são utilizados, né, por docentes do Instituto, e, obviamente, dos alunos do programa também. E aqui na Engenharia Elétrica, tá, a gente destaca ali o laboratório de prototipação e teste, laboratório de processamento de sinais e imagens, e o laboratório de caracterização elétrica, onde a gente tem uma estação de microponteiras, depois vai aparecer em algumas fotos ali, onde a gente caracteriza circuitos integrados, né, acessando diretamente os pads do dispositivo, diretamente o próprio circuito integrado, e através do microscópio a gente faz a micromanipulação, e também consegue medir e caracterizar diferentes circuitos que a gente acaba prototipando em diferentes founders através de projetos, através de parcerias com brokers, né, e a realização de multiprojetos, né, como eu vou mostrar para vocês mais adiante. Também temos, né, uma rede de servidores, tá, de ferramentas de CAD para microeletrônica, né, que é o CAD Micro, tá, então existe um site também onde é possível visualizar maiores informações a respeito dessa rede, tá, é uma infraestrutura complexa, tá, de servidores de rede, softwares de microeletrônica, onde a gente tem as licenças das quatro principais fabricantes, aí de software para circuitos integrados, a gente tem muitos design kits também, tá, que a gente consegue, o que são os design kits, né, são arquivos de tecnologia, onde a gente consegue fabricar, projetar circuitos para serem posteriormente fabricados, né, em diversas tecnologias disponíveis em founders ao redor do mundo, tá, então dentro dessa estrutura a gente tem mais de 300 ferramentas de projetos de circuitos integrados, e uma estrutura de hardware e redes, como eu falei para vocês anteriormente, que é relativamente complexa, é até uma dor de cabeça para a gente ter que manter essa estrutura, né, ou manter essa estrutura em função de estar sempre tendo que ir atrás de recursos para licenças, renovação de infraestrutura de hardware, né, gerenciamento, né, de usuários, né, então é bem complexo, mas a gente tem conseguindo manter atendendo a nossa comunidade interna do PG Micro e também alunos de outros cursos de pós-graduação, né, da URGS e de graduação também acabam utilizando essa infraestrutura. Vou falar então um pouco das áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa. A gente tem então seis áreas de concentração, tá, uma delas é a área de dispositivos eletrônicos, onde a gente pesquisa então diversas linhas como caracterização elétrica de dispositivos, dispositivos fotossensíveis, a modelagem desses dispositivos eletrônicos também para a realização de simulação, e a simulação elétrica de dispositivos eletrônicos. Aqui então tem algumas fotos, como eu falei para vocês, né, dessa estrutura que a gente tem então aqui no laboratório de caracterização elétrica, a estação de microponteiras aqui sendo operada e manipulada, e aqui uma foto então dos circuitos que a gente acessa, né, e pode caracterizar então diferentes, levantar diferentes características, né, utilizando então o analisador de parâmetros de semicondutores que a gente tem aqui no laboratório. Uma das linhas, das áreas de concentração é o teste de circuitos e sistemas eletrônicos, tá, com diferentes linhas que são injeção de falhas, metodologia de teste de circuitos integrados, projeto visando o teste, e qualificação de circuitos integrados sob radiação, tá, então nessas linhas também a gente identifica, né, quais são os principais mecanismos de falhas dos circuitos, como proteger esses circuitos para frente a essas falhas, sejam elas falhas oriundas do envelhecimento do próprio circuito, como de interação ambiental com radiação, interferência eletromagnética, que são então importantes em aplicações de satélite, aviônica, aceleradores de partículas e automotivas, né, principalmente que é onde a gente tem aí um grande número de circuitos integrados sendo empregados, né, em situações hostis, né, na automotiva, principalmente a parte da interferência, e na aviônica e espacial a tolerância à radiação é bastante importante. Indo agora um pouco para o lado dos processos e materiais, tá, então a gente tem a linha de caracterização, a área de caracterização fisico-química de materiais, tá, com os filmes ópticos nanoestruturados, materiais dielétricos, propriedades eletrônicas estruturais e magnéticas, né, químicas térmicas e de transporte e ópticas da matéria, tá, então é onde é estudado, então, basicamente como os materiais se comportam em relação à sua, por exemplo, condutividade, questões de temperatura, né, e rigidez de elétrica e por aí vai, tá, então onde a gente trabalha a parte de materiais, tá. Voltando agora um pouco para a parte de projeto, tá, temos a maior área do programa que é a concepção de circuitos e sistemas integrados, com diversas linhas, né, que vão desde a parte de codificação de vídeo, passando por circuitos analógicos de radiofrequência, circuitos com ultra baixo consumo de potência, circuitos e sistemas digitais para as mais diversas aplicações, projeto de circuitos e sistemas tolerantes à radiação, tem a ver com a linha anterior que eu mencionei, e sistemas em chip e circuitos programáveis em FPGAs, tá, então são diferentes linhas de pesquisa dentro da área de concepção, tá, então só para exemplificar, aqui a gente tem, né, algumas, algumas fotos para exemplificar os projetos que são feitos nessa linha, tá, então tem aqui algumas imagens de layouts, né, layout tolerante à radiação, e algumas imagens de circuitos que foram, então, fabricados, né, nessas rodadas multiprojetos, né, que eu falei para vocês, né, através de parcerias internacionais, tá, e então a gente tem conseguido submeter diversos projetos, nos quatro anos, não são os últimos quatro do calendário, tá, nos últimos dois anos a gente teve uma quebra, né, em função da pandemia, né, mas nos quatro anos do calendário de avaliação da CAPES, foi onde foi computado, né, esse número, foram submetidos, então, 19 projetos prototipados, né, e a maioria deles acabou, então, retornando, sendo medido, né, e caracterizado aqui nos nossos laboratórios também, tá. Tem-se também a área mais da parte de processo de fabricação, né, que é o processamento físico-químico de materiais e dispositivos, tá, dispositivos e tecnologia CEMOS, materiais para a tecnologia da informação e da energia, nanoestruturas, processos físico-químico em silício, tá, e aqui a gente tem também algumas fotos, né, tiradas lá do laboratório que eu mencionei, o laboratório de microeletrônica, tá, onde atua lá o professor Henri Bodinove, e aqui de circuitos que foram fabricados, né, nesse laboratório, então, essa foto aqui é uma foto de microscopia eletrônica, né, que mostra, né, um contatos metálicos, aqui dá para ver um transistor, tá, com o contato de gate, tá, que foi um dos dispositivos fabricados, né, projetados e fabricados, né, por pesquisadores e alunos do PG Micro. E, finalmente, a linha de ferramenta de CAD, a área de concentração, né, de ferramentas de CAD para circuitos integrados, onde temos as linhas de pesquisa de síntese física, síntese lógica, síntese de alto nível e verificação, tá, onde são desenvolvidas ferramentas, né, que auxiliam, né, o projeto de circuitos integrados, né, e muitas dessas ferramentas que foram desenvolvidas no PG Micro, tá, com a participação de alunos e professores do PG Micro, acabaram sendo premiadas, né, em competições internacionais, como o professor Ricardo Reis mencionou anteriormente, tá. O nosso programa tem até a data de hoje 209 egressos, tá, é um número significativo, sendo 131 mestres e 78 doutores, tá. O número de matriculados, ele oscila, tá, esse número não é necessariamente o número exato que temos hoje, mas ele tem oscilado aí entre esses números. estamos sofrendo aí um, também, uma falta de alunos, né, em função da pandemia, em função de outras questões, tá, que a gente pode até discutir no final, aí, tá. Então, estamos buscando, né, que alunos qualificados busquem, né, o nosso programa, né, e ingressem para a sua qualificação. A inserção internacional do egresso, ela é muito forte, tá, então, a gente tem egressos trabalhando em diversas empresas, universidades, founders do exterior, tá, cita-se Intel, NXP, IMEC, ARM, Synopsys, Cadence, tá, poderia aqui passar uma hora citando, tá, o professor Ricardo Reis sabe bem, aí tem uns slides que mostram aí a maioria dos egressos trabalhando, né, nessas empresas conceituadas, tá, muitos em universidades brasileiras, instituições que operam também no Brasil ou brasileiras, tá, mas só para citar alguns aqui. E, finalmente, eu vou falar um pouquinho agora de algo que é interessante a gente perceber, que é o valor da pós-graduação, tá, a gente tem visto aí um desinteresse geral da sociedade, né, pela educação, e isso, né, acabou acontecendo nos últimos anos aí, e eu trouxe esse slide aqui para mostrar um pouco para vocês como é que a gente pode mensurar o valor da pós-graduação, tá, vamos olhar para os salários que são pagos, né, se as instituições e as empresas estão pagando mais para egressos, né, com maior qualificação, significa que existe valor, né, então é uma questão mercadológica. Então, se a gente olhar, tá, esse gráfico da esquerda aqui, né, é remuneração média mensal, tá, e são dados de 2009 a 2017, porque eles coincidem com a última avaliação, o último dado com a última avaliação quadrional da CAPES, tá, mostram, então, que a gente tem aí uma remuneração média para os pós-graduandos, tá, para os egressos da pós-graduação, tá, que vai ali em torno de, vamos dizer, um pouco abaixo de 12 mil reais, 10, 11 mil reais para o mestrado, tá, e em torno ali de 13, 14 mil reais para o doutorado, tá, lembrando que isso é geral de todas as áreas, não só da engenharia, depois na direita tem os gráficos da engenharia para mostrar para vocês. Esses dados, eles são de uma, de uma instituição chamada CGEE, que foi, então, contratada pelo, pelo MCTIC, né, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo MCTI hoje, né, desde 2010 eles vêm fazendo esse levantamento, né, e mostrando como é que evoluciona aí, não só essas questões, mas outras, né, tem muitos dados lá nessa, nessa plataforma. E aqui, só para ter uma ideia, eu tracei aqui uma curva, tá, uma reta, tá, aqui nesse gráfico da esquerda também, tá, mostrando o, onde fica, né, a remuneração média de profissionais com graduação no Brasil, tá, levando em consideração também todas as áreas, é geral, pouco menos de 6 mil reais. Então, dá para ver que existe um salto, né, entre a remuneração média da graduação e da pós-graduação. Ah, mas na minha empresa, o pessoal ganha mais na graduação, na minha empresa, o pessoal com pós-graduação ganha mais, tá, ok, pode acontecer, né, como eu disse, isso aqui é uma média e não é uma média do setor, e sim uma média geral. Na área de engenharia, né, a gente tem aqui, eu peguei a área de engenharias como referência, porque é onde o programa de pós-graduação se insere na avaliação da CAPES, tá, a gente tem aqui, então, também tracejado, né, a curva média de remuneração, né, esse valor que eu mencionei aqui no gráfico da esquerda, e as diferentes áreas. Então, a área das engenharias é uma das áreas que tem a melhor remuneração, tá, então, dá para ver aqui que isso aqui passa ali, né, no mestrado, entre 13 e 14 mil reais, a remuneração média, e lá no doutorado, né, ela vai chegar ali a 17 mil reais, aproximadamente, né, para as engenharias. Então, é uma forma que eu trouxe aqui de incentivar quem está pensando, né, em cursar uma pós-graduação, tá, e também para mostrar, né, o valor que a pós-graduação tem, né, na cadeia econômica, né, na formação de recursos humanos. E só para finalizar aqui, então, dados da mesma plataforma mostram que existe uma oportunidade muito aberta de crescimento da pós-graduação, né, a gente tem aqui dados que mostram o número de títulos concedidos no Brasil, tá, em alguns países selecionados, por 100 mil habitantes, tá, em dois anos, 2005 e 2017, eu grifei aqui o... em 2017 mesmo, eu grifei aqui 2017, então dá para ver que aqui, em termos de mestres, a gente está bem atrás ali, né, com em torno de 30 mestres formados por... por 100 mil habitantes, tá, e se a gente pegar aí alguns países, né, selecionados, dá para ver também, por exemplo, né, a gente pode pegar, por exemplo, o México, né, que ele não... não é um país... não é um país de desenvolvimento similar, né, ao Brasil, dá para ver um número muito superior aqui, né, de egressos de mestrado, tá, e se falar, então, de países desenvolvidos, nem se fala, tá, esse número que sai daqui de algumas... poucas dezenas, né, de... de... de egressos por 100 mil habitantes, aqui a gente chega a algumas centenas em países desenvolvidos, tá, o mesmo acontece para o mestrado, tá, onde o Brasil está um pouquinho melhor que alguns outros países, tá, e fica um pouco à frente do México no... no... no doutorado, deu para ver, então, que o número de doutores nos últimos anos subiu significativamente. Então, eu quero mostrar com isso que a gente forma pouco, mestres e doutores, então, a gente tem aí, né, um cenário de franca expansão, aí, que a gente precisa suprir, né, de profissionais com com essa qualificação, né, e que atingem remunerações superiores, né, aos profissionais sem a... sem a... a pós-graduação. Finalmente, para finalizar aí, né, para não me estender demais, a gente tem aí os editais de mestrado, são sempre semestrais, tá, por enquanto, tá, não sei se a gente vai mudar para fluxo contínuo, como é o doutorado, né, então, a gente não tem edital aberto agora, mas ele deve abrir no início do ano, agora, em fevereiro, provavelmente deve abrir um edital para ingresso no próximo semestre, também de aluno especial, tá, e o doutorado é fluxo contínuo, ou seja, a qualquer momento, um aluno pode requerer o ingresso no doutorado, ele vai ser avaliado num calendário de base mensal para ingresso no mês subsequente, sempre que ele entrar com o pedido até o dia 10 de cada mês, tá. Aqui a gente tem, então, informações aí de site, tem um QR Code para quem quiser ir direto, né, para a página da seleção do PG Micro, daí vai dizer quais são os editais que já ocorreram, tá, como é que funciona a seleção, tá, e finalmente eu me coloco à disposição aí através também do meu e-mail, do e-mail institucional do PG Micro para prestar maiores informações caso alguém queira entrar em contato para solicitar informações adicionais sobre o programa. Então, professor Ricardo Reis, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando pelo PG Micro, e passo a palavra, então, ao professor Ricardo Reis para seguir com os trabalhos aí de mediação. Bom, Tiago, muito obrigado aí pela apresentação. Bom, então, agora está aberto para perguntas, né, se quiser perguntas, por favor, faça o quanto antes aqui pelo chat do canal YouTube. Enquanto te dar um tempinho aqui para vocês colocarem suas perguntas, né, eu já efetuos aqui, o Tiago, tu poderia comentar um pouquinho aí sobre a possibilidade de alunos da graduação, especialmente os que estão no último ano de efetuarem alguma participação no PG Micro como aluno especial já para encaminhar a sua pós-graduação? Sim, tá, isso é perfeitamente possível, tá, inclusive hoje algumas congrades, né, da URGS, eu estou falando agora em termos de URGS, aceitam, inclusive, o aproveitamento dessa disciplina como uma disciplina eletiva do curso, tá, então o aluno ao mesmo tempo consegue já adiantar alguns créditos da pós-graduação, conhecer, né, o programa, e fazer um aproveitamento dessa disciplina também no seu curso de graduação, tá, e de qualquer maneira, mesmo sem o aproveitamento, né, acaba sendo, né, adiantando, né, uma parte da formação aí num período em que ele não vai precisar se preocupar com a parte do trabalho prático, né, então acaba sendo, entrando no mestrado, né, com uma vantagem, digamos assim, tendo já cursado uma disciplina como aluno especial na graduação. Para requerer ingresso como aluno especial, né, todo semestre, um pouco antes do início das aulas, a gente tem os editais, né, então é preciso submeter uma documentação simples, tá, que tem um plano de trabalho lá, o pessoal às vezes se assusta, mas o plano de trabalho para quem vai cursar só disciplinas, é só dizer qual disciplina que vai cursar, tá, se pretende depois continuar no próximo semestre, então são coisas simples que precisam apresentar fora alguns documentos e pagar uma taxinha pequena de inscrição, sendo que alunos da URCS, né, alunos e servidores da URCS e de outras instituições federais têm isenção nessa taxa. Mais alguma pergunta, pessoal? Cláudio Pedroso Júnior aqui pergunta se a possibilidade de cursar de maneira remota como aluno especial. Cláudio, assim, ó, a gente não tem hoje essa possibilidade, tá, uma vez que o nosso programa é um programa presencial, quando terminou a emergência de saúde, né, onde o MEC permitia que a gente fizesse as atividades, as disciplinas remotas, tá, a gente acabou, então, tendo que voltar para a modalidade presencial, tá. Há umas poucas disciplinas, como, por exemplo, trabalho individual e, eventualmente, a disciplina essa de seminários, né, que podem ser aproveitadas e cursadas de maneira online, tá. Então, é possível, mas em algum momento o aluno vai ter que se deslocar, tá, no futuro, pode cursar um semestre, por exemplo, dessas disciplinas que é possível fazer isso e num futuro próximo, né, o aluno terá que se deslocar para fazer as disciplinas pelo menos uma vez por semana, porque há disciplinas que são condensadas num único dia da semana, tá. Então, mesmo um aluno de fora, já aconteceu muito no passado, alunos que vinham lá de Pelotas cursar o doutorado, faziam uma disciplina aqui e retornavam, tá. Então, isso é perfeitamente viável, tá. Há que se estudar, né, a possibilidade de se ampliar essas possibilidades de cursar disciplinas remotamente, tá. Mas as disciplinas obrigatórias, principalmente do programa, né, e a maior parte da carga horária do programa tem que ser ministradas em modo presencial, que é como a gente foi, é a permissão que a Capes nos deu, né, prever um curso presencial, não um curso à distância. Só reforçando aqui o que o Thiago disse, né, as disciplinas de MIC 06 e MIC 07, que são seminários, cujo conteúdo é essencialmente as castocs, né, e como essas castocs são proferidas também essencialmente por pesquisadores do mundo inteiro, né, então elas são naturalmente apresentadas de forma virtual, né, então essas seriam duas disciplinas que seria possível ser aluno especial de forma remota, né, e eventualmente alguma disciplina especial que pode ser organizada, né, e que eventualmente for remota por participação talvez de algum palestrante, o professor do exterior também, aí poderia, né. Bom, tem uma pergunta aqui do Lucas Dalcastel, se pode cursar um curso, um semestre como aluno especial sendo graduado. Sim, tá, na verdade essa é a prática mais comum no programa, né, então alunos que já são graduados, tá, e talvez não tenham tempo para iniciar com a dedicação exclusiva, né, no programa, podem começar cursando como aluno especial, tá, existe uma resolução relativamente recente na URGS, né, quando eu digo relativamente recente é dos quatro anos atrás, tá, quatro, cinco anos atrás, que permite que o aluno curse no máximo dois semestres como aluno especial e no máximo metade dos créditos, tá, como o nosso curso, como nós temos o mestrado, né, que são 16 créditos, né, o doutorado são 16 créditos, o mestrado 14, tá, e o aluno especial não necessariamente é vinculado a nenhum dos cursos, a gente considera que o aluno pode cursar no máximo oito créditos, que é a metade do, 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 da carga horária do doutorado, né, mesmo visando fazer o mestrado depois, tá, então, tem essa restrição, pode-se cursar no máximo dois semestres, tá, e integralizar no máximo oito créditos como aluno especial, depois disso é necessário fazer o ingresso como aluno regular, aí começa a contar o tempo, né, para, o tempo regimental para, para a defesa da tese ou dissertação, tá, mas pode-se aproveitar já essas disciplinas, então, se, se ganha um tempo que depois se consegue desenvolver em um tempo, talvez, no mesmo tempo que um aluno regular desenvolveria, só que com uma carga horária a cursar menor por já ter cursado anteriormente essas disciplinas, então, isso é bastante comum, né, e se recomenda fortemente que quem tem interesse em conhecer o programa, mais de perto, que eu digo, né, cursar algumas disciplinas, que nos procure e entre como aluno especial para depois, né, até ver como é que vai ser, de repente, se encontra aí dentro da área de microeletrônica e consegue depois fazer o ingresso como aluno regular, e hoje em dia, inclusive, a gente está aceitando, né, muitos alunos regulares sem bolsa, tá, de tempo parcial, tá, então, com a realidade que a gente está vivendo aí das bolsas, né, não sendo mais muito atrativas para os alunos, né, a gente está abrindo essa exceção também, né, já existia, né, muitos alunos de tempo parcial, né, mas eles não eram a maioria, hoje eu posso dizer que eles são quase a maioria, se não a maioria dos alunos do programa, tá, começam como aluno regular, depois ingressam como aluno tempo parcial, começam como aluno especial, depois ingressam como aluno regular, cursando o mestrado e o doutorado em tempo parcial. O comentário aí é, pelo que as notícias que vêm aí do grupo de transição do novo governo, né, há um indicativo aí de que deve ter um bom aumento as bolsas de pós-graduação, né, então, esperamos que isso se confirme com a maior brevidade possível, né, e também no grupo de transição de governo aí, está tendo uma tensão muito especial aí, a discussão sobre a área de semicondutores no Brasil, né, então, esperamos que haja um bom investimento aí no setor, né, e aí, naturalmente, vai aumentar ainda mais as possibilidades, né, de empregos aí na área, né, que já são significativos, né, hoje, todas as empresas que atuam na área de microeletrônica, seja em projeto ou em automação do projeto, ou seja, em CAD, estão todas com vagas abertas aí, né, por exemplo, uma delas que é a Chips, que está em Florianópolis, sexta-feira, às 10 da manhã, vai fazer uma aparesta dentro do CIDAMITEM, né, que está sendo anunciado, né, onde vocês vão poder, certamente, no final, ele vai dizer que estão com vagas abertas aí, né. Mas temos uma colocação aqui, uma pergunta do professor Altamiro Suzin, parabéns, professor Tiago, que tipo de circuito foi desenvolvido pelos alunos em pós-ação, quem escolhe o problema a ser resolvido e implementado, existe indústria com interesse nos projetos? Bom, Suzin, muito obrigado pela tua colocação, pela tua pergunta, em geral, tá, eu vou dar alguns exemplos aqui, acho que fica mais fácil falar com exemplos, eu vou começar com dois exemplos onde o aluno chegou com um projeto já em desenvolvimento, conversou com um orientador e esses orientadores abraçaram esses projetos, então, eu vou dar o exemplo de um egresso do mestrado agora que fez um projeto de um sistema embarcado vestível para detecção de queda em idosos, tá, então, foi um trabalho orientado pelo professor Marcelo Luba-Cheves, que o aluno tinha uma empresa, tinha uma ideia, desenvolveu aqui no programa, foi um caso de sucesso aí desse tipo de projeto com interesse da indústria, tá, e que veio já com a ideia pronta. Outro nessa linha, né, é um trabalho da TOT Life Care, que é uma empresa de engenharia biomédica, tá, que um dos diretores é aluno de doutorado do programa, tá, ele desenvolveu uma parte de um catéter implantável no seu mestrado anteriormente na Unisinos, depois veio para o doutorado aqui para o programa, está trabalhando com o professor Henri Baudinov, desenvolvendo um catéter implantável para monitoração de pressão intracraniana, tá, para ser usado em cirurgias, né, e etc. Então, são dois exemplos nessa linha. E tem outros exemplos onde o professor, ele pesquisa numa determinada área, tá, então, por exemplo, muitos dos circuitos prototipados que eu mostrei para vocês ali que foram fabricados e medidos são da área analógica e RF, tá, então, o professor que trabalha nessas linhas, ele sugere aos seus alunos algumas possibilidades de desenvolvimento, por exemplo, circuitos amplificadores de potência para transmissores de telecomunicações, front-ends para a recepção desses sinais, alguns circuitos que são tolerantes à radiação que depois vão ser irradiados, tá, então, depende muito do projeto e da área, tá, mas é possível trabalhar nessas duas linhas, se o aluno já tiver uma ideia, ele pode trazer sobre o endereço industrial em alguns projetos assim, tá, parceria com indústrias, né, então, a gente tem, né, por exemplo, alunos do PG Micro que trabalharam, né, ou trabalham na HT Micro, na Ensílica, né, e muitas vezes eles desenvolvem o seu mestrado, seu doutorado numa área de interesse da indústria, tá, não necessariamente para fornecer no final os IPs, mas sim para desenvolver competências para isso, tá, em alguns casos os IPs podem ser utilizados também por essas empresas, inclusive agora a gente está prospectando parceiras e empresas para uma proposta de edital de mestrado acadêmico para inovação e doutorado acadêmico para inovação, que é um, vai ser, é um edital do CNPq buscando propostas institucionais, né, no caso a URGS vai fazer uma proposta e o PG Micro pretende participar, né, e aí uma das empresas que está sendo prospectada é a InPlace, né, que é uma empresa, uma startup aqui, né, de um professor do PG Micro com um aluno do PPGC, né, de um outro programa, que desenvolve, então, soluções aí de, o carro-chefe hoje é uma placa virtual que pode ser usada para a educação, né, na área de microeletrônica, então, existem sim alguns projetos, né, que têm interesse industrial e são aplicados, tem também alguns projetos de interesse nacional, vamos citar aqui, por exemplo, né, a carga útil do satélite do NOSAT BR1 e 2, né, que foi desenvolvido em parceria com uma professora, professora Fernanda, aqui do PG Micro, tá, inclusive um satélite em órbita aí com tecnologia desenvolvida por alunos e docentes aqui do programa, tá, então, só para citar alguns exemplos aí de projetos, muito obrigado, Suzin, pela tua pergunta, porque trouxe luz aí algumas questões bem relevantes aí de inserção social do programa, que é bastante importante. Ok, aqui o Júnior Nunes, existe a possibilidade de reajuste, falou da bolsa de mestrado doutorado no próximo ano? Bom, o professor Ricardo já falou alguma coisa a esse respeito, tá, eu sou um pouco pessimista, tá, porque, assim, embora as bolsas estejam sem reajuste há muito tempo, né, a gente sabe que a transição, o governo novo está recebendo é sempre assim, né, não tem muita novidade, recebe um cenário aí de gastos excessivos, né, no governo anterior, em função, né, de busca de reeleição, etc, tá, então vai ser difícil que isso aconteça, muito embora, tá, existe, se espera uma mudança, né, de prioridades, né, do governo que entra pelo histórico passado, tá, no sentido de valorizar um pouco mais, né, a pós-graduação e a ciência, tá, mas sendo realista, tá, para o próximo ano eu acho difícil, né, mas é possível que dentro dos próximos quatro anos a gente tenha algum reajuste das bolsas, sim. É, eu tenho uma, pelos comentários que eu tenho visto, as informações que tem recebido, deve ter sim um aumento das bolsas de mestrado e doutorado para o próximo ano, inclusive existe uma indicação, essa sim, talvez seja difícil de cumprir de imediato, e que teria um aumento de 40%, né, nas bolsas de pós-graduação, né, uma coisa certa é que o próximo governo que está assumindo tem uma, já um histórico, né, quando teve no governo anteriormente, né, de valorizar a educação, valorizar a pós-graduação, valorizar a ciência e tecnologia, né, então vamos ver quanto que vão conseguir aumentar nesse próximo ano, né, e provavelmente vão conseguir talvez dar um reforço melhor no segundo ano, né, quando o orçamento já estiver na mão do próximo governo, aí, né, mas acho que as perspectivas são boas aí, né. Aqui tem mais um comentário do Suzin, né, agradecendo e voto-se que esse programa se desenvolva no ritmo que o país precisa e merece para a atuação de alto nível tecnológico de nossos profissionais, né. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta aqui, né, favor, efetuar com urgência, né. Um outro comentário que eu faria, além dos prêmios nacionais que o Tiago Bale incitou aí, né, cabe comentar também que vários professores aí do programa de microeletrônica têm diversos prêmios internacionais, assim como os alunos, né, que têm ganho prêmios aí pelos trabalhos, né. O mais recente, ainda que não foi divulgado, é o do Jonas Gava, que ganhou o prêmio de primeiro lugar no Pega de Fórum do VLC Soc, que aconteceu na Grécia em outubro deste ano, né. Então, esse... Esse ano de... Esse ano agora a gente recebeu também uma premiação importante, aí, que foi o prêmio de melhor artigo publicado numa revista, né, que é a revista especializada em teste, aí, que é o Journal of Electronic Testing, no ano de 2021. Ah, então, foi um paper do Tiago Copetti, com parceria com pesquisadores da PUC, né, e também da Universidade de Aachen, na Alemanha, e Delft, né, também na Holanda, onde foi premiado o melhor artigo publicado naquela revista no ano de 2021. Ah, então, esse foi um dos prêmios recentes já advogados, né, e best papers a gente tem praticamente todo ano, né, o best paper do SBCCI também foi de um aluno nosso, tá, best paper do LATS, né, também a gente teve já, né, alguns, né, então, isso mostra aí, né, a excelência da nossa pesquisa feita aqui no programa, né, e o Reis com certeza tem uma lista aí infindável aí de prêmios que os alunos dele, né, já receberam ao longo do tempo também. É, tem muitos professores aí do PG Micro com uma lista significativa de prêmios internacionais, né, não só por artigos, mas também por tese. Outra coisa interessante a comentar aí é que a gente também tem no PG Micro um número expressivo hoje de teses que foram base para publicações de livros internacionais, né, especialmente pela Springer, né, que atualmente é Springer Nature, né, então, o mais recente aí está sendo anunciado aí que é o livro do Jean-Carlo Habits, né, que já está anunciado na Springer aí que está saindo em janeiro com data aí, portanto, de 2023, né, mas também tem uma lista aí significativos, né, o primeiro deles foi da professora Fernanda Castensmith, né, que hoje é professora do PG Micro, né, foi o primeiro livro publicado aí a partir de uma tese feita aqui na URGS e que, e a partir daí deu uma sequência ao número expressivo aí de livros também, né, então, isso aí é um ponto importante, né. Outra coisa aí é que se a gente olhar a área de concepção dos circuitos integrados e automação dos projetos integrados, eu acho que dos professores aí do PG Micro corresponde a, no mínimo, 70, 80% dos artigos na área publicados internacionalmente por pesquisadores brasileiros, né, e uma outra grande parte também são por professores que estão em outras instituições aqui no Sul e que foram alunos do do PG Micro, né, então, isso é um ponto aí significativo também, né, mas não estou vendo aqui mais nenhuma pergunta no, no chat, né, se alguém quiser fazer ainda tem que ser com a maior brevidade possível, né, não sei se o Tiago tem mais alguma colocação a acrescentar. Sim, eu tenho, o próximo edital para o mestrado, né, então, como eu falei, deve sair aí em final de janeiro, início de fevereiro, tá, deve ser divulgado, fevereiro provavelmente, tá, e ele, e a gente tem bolsas, tá, para o mestrado, tá, para, para apoiar, né, os alunos que queiram, né, cursar em dedicação integral, então, temos bolsas de mestrado para o ingresso no próximo edital, tá, então, fica o recado, tá, e mais uma vez, eu me coloco à disposição aí para tirar dúvidas, esclarecimentos de quem quiser informações adicionais. Ok, vou colocar aqui mais um reforço de algumas notícias, né, então, as castoques aí devem começar em, em janeiro, né, na segunda quinzena de janeiro, enquanto isso, podem olhar o acervo significativo de palestras aí efetuada por pesquisadores de renome com assuntos extremamente significativos aí que foram apresentados aí nesses três anos de castoque internacionais, podemos dizer, né, e reforçar mais uma vez aí a participação, então, o ICAS vai ser aí no auditório Castilho, Auditório Verde, na quinta-feira à tarde, né, sendo organizado pela Débora, vai ter, já está anunciado aí, eu não copiei aqui o flyer, né, específico do ICAS, né, mas vocês têm aí nas redes, e sexta-de-manhã, na realidade, o SIDA Meeting é dia 16, né, sexta-de-manhã, às 10 horas, começando com a apresentação da CHIPOS, né, e depois, partindo para o Meeting em si, né, depois, de tarde, a partir das 14 horas, vai ter, primeiramente, uma apresentação do PIX Contest, né, que foi lançado aí no DPVSA, né, então, os participantes vão fazer a apresentação aí na, no início do CAS Meeting, né, depois vai ter uma apresentação sobre as oportunidades da CAS, né, que tem vários editais, então, uma coisa importante para qualquer aluno de pós-doação é publicar os resultados, né, e sempre, às vezes, tem um problema de, ah, como ir num evento apresentar, né, a partir de agora em que os eventos estão passando a voltar a ser presenciais, né, então, uma das possibilidades é o Student Travel Grant da CAS, aí, que tem apoiado aí desse ano o orçamento passou de 20 mil dólares para quase 80 mil dólares para apoiar a participação dos estudantes e pode pedir para um evento que já aconteceu um ano antes do call e também que vai acontecer no ano seguinte, né, então, já tem alunos, por exemplo, que já tiveram o sinal verde um apoio de 1.500 dólares para ir no ISCAS em Austin, né, mesmo que não tenho ainda resultado da seleção do artigo, né, mas já tem o ok, né, basta depois apresentar aí a confirmação de aceite que, então, quem quiser, por exemplo, submeter para o próximo ano aí para o LASCAS e Bership também pode ter essa possibilidade, né, e outros eventos CAS aí, né, importantes na área, né, vai ser também apresentado aí um relatório das atividades do chapter CAS do Rio Grande do Sul 2022, né, lembro que em 2022 aí o chapter ganhou o prêmio de melhor chapter do mundo novamente, né, quarta vez que isso acontece, além de cinco vezes como melhor chapter do, da região 9, né, e todos os membros CAS aí estão convidados a propor atividades, né, a serem apoiados pela CAS, tem um call que está saindo da primeira edição agora para 2023, que é o chamado Alto Reach, né, que permite submeter qualquer ideia aí, um workshop, uma competição, né, e qualquer membro CAS pode tomar a iniciativa de propor isso aí, né, aí sendo endossada pelo capítulo. No último Alto Reach Call da CAS, a CAS utilizou cerca de 400 mil dólares para apoiar atividades propostas aí na CAS, então é uma, são possibilidades bastante significativas aí, né, não vou me estender aqui porque sexta-feira vocês vão ter um panorama maior aí das, das possibilidades, né, e também do Student Design Competition, né, que é algo bastante significativo, né, nós já tivemos equipes aqui do Rio Grande do Sul que ganharam a nível global, né, e aqueles selecionados a nível da região 9 para representar a região 9 na decisão final, que vai ser no próximo ano em Monterrey, durante o ISCAS, né, Monterrey e Califórnia, né, os alunos participantes têm três membros da equipe terão passagem, estadia, inscrição, tudo pago pela, pela CAS, né, aqui a Giovana está perguntando se o, o CAS Meeting vai ser presencial, se vai ser no auditório Castilho, do Instituto de Informática, né, então esperamos que a maioria esteja presente aí, presencialmente, né, mas também deve ser transmitido pelo, pelo canal YouTube aqui, né, e o Cláudio Pedroso aqui está perguntando se precisa inscrição para o SIDAMIT, não, não necessita inscrição, não, né, e vai ser totalmente virtual aqui pelo canal YouTube da CAS e o Grande do Sul, né, então esperamos que vocês estejam presentes aí para ver as N oportunidades, né, a gente espera até amanhã divulgar aí a programação mais detalhada, tá, provavelmente a gente tem uma palestra internacional também no CASMeeting aí, essa confirmação deve ser feita em breve, né, então, não sei se Tiago tem mais alguma adicional aí a dizer, se não... Não, por mim era isso, Reis, agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço aí a oportunidade de escutarmos aí a tua apresentação, né, e, então, esperamos encontrar todos aí, quinta e sexta-feira, né, e a semana que vem, como eu falei, provavelmente, né, nós devemos em breve anunciar aí uma nova industrial talk, né, com uma empresa aí da área de microeletrônica, assim que tivermos o abstract, aí, a gente fará a divulgação aí. Então, um abraço a todos aí e um bom final de tarde e até quinta e sexta-feira aí. Tchau. Tchau.